Mãe Maria, cê me alucina e me faz querer você Mãe Maria, deixa o olho de lado, vem cá do lado, não terei um jão feito eu Até a minha mãe perguntou mais sobre você E eu disse, mãe Maria não quer mais me ver Ela levou o meu colar, levou até o tuquê E de quebra levou meu coração Já disse o chorão, não faz isso, mas você fez e não voltou mais Sabe que tá correndo o risco de deixar o nosso amor tá atrás Mas será que vale a pena perder tudo que a gente viveu? Deixou o olho de lado, vem cá pro meu lado, não terei um jão feito eu não Mãe Maria, cê me alucina e me faz querer você Mãe Maria, deixa o olho de lado, vem cá pro meu lado, não terei um jão feito eu Até a minha mãe perguntou mais sobre você E eu disse, mãe Maria não quer mais me ver Ela levou o meu colar, levou até o tuquê E de quebra levou meu coração, já disse o chorão Não faz isso, mas você fez e não voltou mais Não faz isso, mas você fez e não voltou mais Sabe que tá correndo o risco de deixar o nosso amor tá atrás Mas será que vale a pena perder tudo que a gente viveu? Deixou o olho de lado, vem cá pro meu lado, não terei um jão feito eu não Mãe Maria, cê me alucina e me faz querer você Mãe Maria, deixa o olho de lado, vem cá pro meu lado, não terei um jão feito eu não Mãe Maria, cê me alucina e me faz querer você Mãe Maria, deixa o olho de lado, vem cá pro meu lado, não terei um jão feito eu não Mãe Maria, cê me alucina e me faz querer você Mãe Maria, cê me alucina e me alucina e me faz querer você não